Nesse fim de semana, emoção na Série C, porque a gente vai conhecer os quatro times que vão subir pra Série B. Confira então quem enfrenta quem. Neste sábado, em Erechim, o Ipiranga recebe o Confiança, que joga pelo empate, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Em São Luís, o Sampaio Correia enfrenta o São José, primeiro jogo 0 a 0. Aconteceu o mesmo na primeira partida entre Náutico e Paysandu, que se reencontra um domingo em Recife. Em casa, o Náutico só perdeu uma vez nesta Série C. Precisa então de uma vitória por qualquer placar para subir para a Série B. O Timbu espera contra o Paysandu não decepcionar os seus torcedores, que no ano passado viram o time ser eliminado para o Bragantino nesta mesma fase. Eu acho que o que a gente tem que levar de bom a gente vai levar, o de ruim eu prefiro nem lembrar, porque foi um jogo atípico do que a gente vinha fazendo. A gente vinha de algumas vitórias no ano passado e aconteceu aquilo no mata-mata, então tomara que este ano seja bem diferente e a gente consiga o nosso objetivo. Já o Paysandu chega para essa decisão com a melhor campanha como visitante da terceira divisão, onde só perdeu um jogo. Então, mesmo com os treinos secretos durante a semana, não dá para esperar mudanças radicais na equipe. Eu tenho um princípio, né? Como treinador, eu acho que nós temos que ser nós. Eu não vou mudar drasticamente a característica de jogo do time do Paysandu para ganhar um jogo. E na segunda-feira, o último classificado para a Série B 2020 sai do jogo entre Juventude e Imperatriz em Caxias do Sul. André, que responsabilidade essa do Náutico, hein? Jogando em casa. E esse jogo está com cara de empate. É. Dos últimos 13 jogos, o Paysandu empatou 9. Nossa senhora, é. Está com cara de empate. E a gente sabe da experiência do... Se for com empate, é pênalti, né? É pênalti, né? Caramba, então vamos esperar. Vai pegar fogo esse jogo. Vai, vai ser bom. Eu vou até assistir.